Ai, ai, mané, que doideira, mano. Eita, esse médico aí falando que é o melhor médico da cidade. Eu não tô nem ligado, hein. Será que é realmente o melhor médico da cidade? Olha a cara dele, mano. Parece o Authentic Games. E as menininhas tudo aqui na fila. Deve estar tendo alguma crise aí na praia, sei lá. Que tá todo mundo indo no médico. Que coisa estranha, mané. Mas beleza, eu tô nem aí mesmo. Só preciso de uma consulta porque eu acho que eu tô com uma... Ai, eita. Brick, 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 que bom que eu te achei. Fala, Jorginho, qual foi, velho? Ah, não, você de novo, Jorginho. Ué, cadê teu... Regenerou o braço? É, claro, doutora. Doutora é demais, né? Foi esse doutor aí que regenerou teu braço? Aham. Tá maluco, velho. Eu não sabia que médico hoje em dia era assim tão avançado, não, é, Jorginho. Que doideira, tu já tá se preparando pra terceira guerra mundial, é? É, terceira guerra mundial, é? Já virou super soldado com super regeneração, com células troncas injetadas na veia até o talo. Tá bom, ô, ô, ô. Ô, Jorginho, eu tô aqui na fila porque eu tô com uma amidalite, tá ligado? Ah, esse doutor aí ele consegue ensinar tudo. Esse aí é fera. Hum, eu quero só ver, mas... Benção nas mãos. Benção nas mãos? Aham. Tá tirando, Jorginho. Ó, Jorginho, buraco aí, Jorginho. Que que é isso? Toma! Ai, qualquer um... Entra, Jorginho, entra! Não, 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 não! Não, não, não! Tá, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Tá, Jorginho, não sei. Ai! Seu otário. Tá, hoje, Jorginho, é o seguinte, mano. É, eu tenho uma parada pra perguntar pra você. Hum, que que é? Você conseguiu acabar com aquele palhaço lá que você tinha falado há um tempo atrás que você ia na caverna pra matar ele e eu fui lá contigo e acabou que a gente conheceu ele e ele tava lá. E você falou que não tava lá, você falou que ele tinha matado ele, seu marginal. Ah, Jorginho, você não faz ideia do que que aconteceu? Aconteceu muita coisa depois! Ah, ele arrancou meu braço, né, Jorginho? Ah, não, não. Ah, tá, 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 tá. Aí o doutor regenerou, beleza. Então ele arrancou de novo! Acho que ele tava, vamos arrancar o braço. Ô, cara, ele tá... Ele brinca contigo como se fosse um brinquedo, Jorginho, que bosta é essa? Tá, e aí, 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 arrancou de novo teu braço, fala. Arrancou de novo! E eu tentando de novo acabar com ele, ele sempre voltando, como é? Mas algo aconteceu. O quê? Ah, de saber? O quê que aconteceu, Jorginho? Fala! Tá bom! É suspense, suspense, eu gosto de suspense, beleza? Fala, Jorginho! Fala, Jorginho! Eu comi o braço. Ah, não. Não, 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 não. Tu tá sendo alucinado. Imagina o Jorginho acabando... Ô, Jorginho, tu não tem força nem pra derrotar ele que dirá pra arrancar o braço do Pennywise, cara. Duvido, 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 cara. Ó, nem o clube dos perdedores conseguiu arrancar o braço do Pennywise e vai falar que você sozinho conseguiu, Jorginho. Sim, eu consegui, consegui. Você, 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 cara, você é um restício do tempo. Porque na história original, cara, você já morreu lá no esgoto naquela primeira tacadinha que ele te deu lá. Tu já arrancou teu braço, já morreu igual bosta lá no esgoto. E depois a gente teve que ir atrás de tu. Mas tudo bem, tu não morreu. Ele já arrancou teu braço e saiu correndo ao invés de entrar no esgoto. Mas agora, tu falar comigo que tu comeu o braço dele? Ai, isso é demais, cara. Não acredito em mim. Eu tô falando a verdade. Eu não vou mentir. Ai, seu abobado. Tá tirando. Para, Jorginho. Para, Jorginho. Tá, já entendi, já entendi. Tá bom, tá, tá bom. Beleza, show de bola. Agora deixa eu ficar aqui na fila que essa fila não anda. Ô, seu médico, seu boss. Tá bom, bora, rapaz. Ih, Ramão. Agora, é o seguinte. A gente não pode deixar que o palhaço venha para cá. Já que eu comi o braço dele, não pode vir para cá. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Por que a gente não pode vir para cá, Jorginho? Porque eu comi o braço dele. E daí, cara? O que uma coisa tem a ver com a outra? Ô, médico. O palhaço não pode vir no médico para pegar e regenerar o braço dele. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Então você quer que o Pennywise sofra sem braço. Com certeza. Tá, hein. Sinta o que eu senti. Tá. Nossa, fala de novo isso. Sinta o que eu senti. Fala, fala. Que ele sinta o que eu senti. Sinta o que eu senti. Que bonitinho, Jorginho. Para. Que ele sinta o que eu senti. Beleza. Beleza, Jorginho. Tô ficando irritado com você. Tô ficando irritado com você. Vai afinar tua voz. Vai engrossar sua voz aí. Vai, Jorginho. Quando tiver essa idade, minha voz vai ficar muito mais grossa que a sua. Ah, vai. Vai sim, vai sim. Do jeito que ela é hoje. Igual a Mari tá com uma tacuara rachada. Parece uma tacuara rachada, Jorginho. Alvinho, os esquilos aqui, rapaziada. Tá bom, Jorginho. Vai lá pro teu canto. Vai que eu não quero mais papo contigo, não. Você já botou a minha vida em perigo várias vezes. Eu não tô nem aí. Vai brincar de vôlei ali. Vai na praia ali. Naquela rede preta ali. Vai, de Venom. Vai. Eu não sou criança assim, desse jeito, não. Hã? Eu preciso da sua ajuda, Brick. Eu não posso te ajudar, Jorginho. Já te falei, cara. Eu não quero te ajudar. Não posso te ajudar. E não vou te ajudar, seu abobadão. Vai, Jorginho. Vai, Jorginho. Vai, Jorginho. Vai, Jorginho. Vai, Jorginho. Eu tô ficando irritado. Eu tô ficando irritado. Fica preso na atenção, seu abobado. Ai, que otário. Vou cortar essa fila aqui. Oi, senhor médico. Tudo bem? Oi. Tudo bem. Vai pro final da fila, por favor. Porque aqui nós respeitamos as leis. Tomou essa, seu brinque. Agora sim, até o sexto. Ah, não, Jorginho. Tá bom. Tá bom, Jorginho. Eu não vou te ajudar, tá bom? Eu não vou te ajudar. Eu já perdi a paciência e eu não quero. Ajudar você. Vai, vai pra casa do seu pai. Aiba! Ah, ah? Tô ficando irritado. Ah, seu bosta. Ah, meu Deus. O zóio vermelho, mané. Bagulho adoro do mesmo, caralho. Não, 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 não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora, Jorginho. Sai fora, capeta. Não, Jorginho. Não, Jorginho. Não, Jorginho. Sai fora daqui, bicho feio. Não, Jorginho. Vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Agora, seu grande dia, seu grande momento vai pegar. Não vai te pegar. Colora. Sai fora, Jorginho. Sai fora, Jorginho. Sai daqui, sai daqui. Sai, sai, sai. Ai. Tá fazendo barulho de cachorro, Jorginho. Tá fazendo barulho de cachorro. Calma, 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 calma. Sai, Jorginho. Sai, Jorginho. Sai, Jorginho. Tá louco, tio. Eita, prerga. Eita, mané. Calma aí, Jorginho. Calma aí, Jorginho. Calma aí. Beleza. Eu tô com sede. Eu quero te comer todinho. Oxe. Sai fora, meu irmão. Me dá isso no... Oh, tá me estranhando, Jorginho. Tá me estranhando, cara. Eu tô com muita vontade de comer. Depois eu comi aquele braço do Pennywise. Agora, eu sinto sede. Vintade de comer. Tá muito louco, Jorginho. Parece bêbado. Oh, Jorginho. O que que tá acontecendo contigo, cara? Eu tô falando. Você não acredita em mim que eu comi o braço do Pennywise. Eu tava tirando férias aqui na praia, cara. É verão, Jorginho. Poxa, cara. Ai, que droga. Olha só. Eu te desafio no teu braço daquela mulher ali. Maluco, Jorginho. Ué, tu não comi o braço dela, não, cara. Eu tava fazendo outra voz, Jorginho. Oh, Jorginho. Me empresta um cajado mágico pra mim ver a forma real dela, mano. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo que eu comi o meu braço dela. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Caraca, Jorginho. Tu estraçalhou ela, Jorginho. Tá vendo que eu não falo mentira? Ai, meu Deus do céu. Desculpa, moça. Ai, ele arrancou meus braços, seu miserável. Vou ter que pagar a indenização. Isso aí, meu doutor, que você vai ser regenerado. Seu cretino. Seu nascente. Seu pitário. Até que ela não ligou muito, não. Beleza. Oh, Jorginho. Então, você quer a sua ajuda agora que você arrancou o braço dela e tá com o olho vermelho. Tá parecendo o capetinha. Eu posso te ajudar. Quer saber? Eu acredito em você agora. E, Jorge. Como é que a gente vai fazer pra que o Pennywise não chegue até o doutor? Qual pode ser o nome dele? Dê o nome pro doutor, Jorginho. Ele consegue fazer milagre. É, doutor Miraculous. Doutor Miraculous. Ladybug. Vai. Vai. Vamos fazer aqui, então. A gente vai ter que fazer uma base em que seja seguro do Pennywise. Ô, Jorge. O que você acha? Eu acho perfeito. Eu não quero comer o braço dele. É a única opção, mas a gente vai ter que precisar de muito material. É, você tem pedras aí? Eu acho que tem, né? Pedras. Tem que ter pedras. Tem que ter pedras aqui? Ah, calma aí. Deixa eu ver. Tem aquela obsidian. Me presta o cajado mágico, que eu vou botar a alma dele dentro do cajado e a gente pode ir pra outro lugar pra... Isso. Ótimo. Não, me presta... Isso, isso, isso. Ótimo. Show de bola. Peguei, peguei a alma dele aqui. Tá, agora vamos sair daqui, Jorginho. E vamos pra algum lugar que a gente pode fazer uma base 100% segura do Pennywise pra ele não vir atacar o senhor médico. Ó, a gente pode quebrar isso aqui também. Ó, a gente nem usa vôlei, a gente nem joga vôlei. Tem uma espada aí, Jorginho? A minha é de sempre aqui, ó. Então, boa. Então, tira aí essas linhas aí pra gente, por favor. Tira aí, ó. Tira aí, ó. Tira aí, ó. Só tem como abrir e fechar pelo lado de dentro, hein. Agora o doutor vai ficar aqui. Pronto. Essa é a base secreta do doutor. É o quê? Pelo menos o doutor está seguro, não é? Sim, ele está seguro. Ele está seguro. Tá, então pode ir pra casa da sua vovó e me deixa aqui com ele que eu vou tomar conta dele. Se cuida, por favor. Não deixa o palhaço vir. Tá, deixa comigo. Deixa comigo, Jorginho. Ai, meu Deus, doutor. Enfim, a sós. Ai, beleza, caralho. Esse Pennywise não tá chegando, mano. Ai. Ei, papito. Ai, caralho. Sai daqui. Sai. Ué. Não leva porrada, não. Meu Deus, ele tá sem braço mesmo, Jorginho. Realmente não mentiu pra mim. Ele arrancou o braço do Pennywise. Ai, meu Deus. Que doideira. Cuidado, médico. Fica na sua, cara. Fica na sua, médico. Ai, meu Deus, tá bom, cara. Ai. Calma aí, tão quebrando a base. Ele quebrou a base. Ele quebrou a base. Ele não consegue. Ai, meu Deus, ele quebrou a base. Ele vai atacar a gente, médico. Ele vai atacar a gente, médico. Não deixa ele fazer isso. Eu não quero que ele me leve. Ai, meu Deus. Sai, Pennywise. Sai daqui, cara. Ai, apesar do Jorginho. Se o Jorginho estivesse aqui, cara, ele precisou ir pra casa da avó dele. Que droga. Que droga. Isso fica ruim. Só tem duas pessoas pra gravar. Ai, meu Deus. Toma. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê, cadê, cadê? Ele vai desaparecer. Agora tá na hora. Eu vou pegá-lo para mim. Brinque, seu abobatão. Ai, não. Pennywise, não faça isso. Ficou quieto agora. Ai. Meu Deus. Isso explodiu tudo, mané. Meu Deus. Arregaçou o teto. Arregaçou o teto. Venha, médico. Venha, médico. Venha, médico. Ai, não, não. Não, não. Tem, tem, não, não. Vou ter que sair daqui. Vou ter que sair daqui. Ai. Não, 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 não. Ah. Peguei. E agora? Eu vou te mostrar o que é bom para tosse. Ah. Ah, não, 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 não. Pennywise, não. Arranca o meu braço. Pennywise, não. Arranca o meu braço. Vai. Achei que ia arrancar meu braço. Pennywise, não estava no roteiro. Ai. Ai, foi mal. Esqueci. Ai, também. Ai. Vou arrancar seu braço. Ai, 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 ai. Meu braço, meu braço, meu braço, meu braço, meu braço. Ai, ai, ai. Ah. Ah. Ainda está dando uma pingadinha ali, ó. Tem uma gotinha para fora ali bugada. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Está sem brécio. Alô, Jorginho. Tchau, tchau